a minha galera bora caminhar a galera tentando dar uma caminhada fi nossa senhora já andei os dois quilômetros por aí dois quilômetros quase dois quilômetros entendeu galera chega no like aí tá começando mais um vídeo aí mais um vídeozão de rotina aí nossa o restaurante ele é grande aí e boa Natália Natália tinha falado que a amiga dela falou que a amiga da madrinha da a Karina falou que abriu um restaurante novo aqui que perto da gente é tipo japonês tá vendo bufê nossa ficou grande velho aqui era nesse local aqui eu acho que era polícia militar velho caraca aqui tinha polícia militar não polícia municipal acho que tinha aqui eu não sei tinha uma coisa de polícia aqui aí fechou esse prédio com um tempão fechado agora abriu um um restaurante aí nem top nossa senhora aí loira tá mais um restaurante mas tem que vir comer em grandão não é grandão posso pôr na calçada em vez de andar na estrada burro fechou o sinal será que eu tenho que parar no sinal abriu o sinal nossa foda hora né galera já andei três quilômetros a gente acende aqui de novo e a raiva desse negócio tá ali distância três quilômetros frequência cardíaca cento e vinte e seis quarenta minutos e já andei três quilômetros e bastante né quarenta minutos mas tô andando também aqui na polícia devagarzinho a caminhadinha boa nossa aquela casa da entrada daquela casa curiosa né parece um palácio só se liga a mãe e essas arvinhas secas galera que tá aqui em cima aqui ó isso depois dá flores agora na primavera somente de flores sabe uma casa ali abandonada aqui tem muitas né vai embora subir aqui imagina esse caso por dentro deve ser um palácio em dentro né vai ser uma uma quinta grandona é muito bonito deve ser muito bonito lá dentro se a gente tem dinheiro que eu já vim entrar no carrão aí sabe a hora da hora da hora da questão se faz pelo menos cinco seis quilômetros será que caminhar todos os dias sabe e depois começar a correr um pouco sabe mas correr agora é meio aqui ó tá meio difícil tá meio difícil tô por cento e quatro quilômetros também difícil correr olha os tup-tup e bora vamos andar mas tudo acho que faz parte da propriedade tá vendo tudo parece murinho né a casa deve ficar aí dentro aí e essa gente bem rico olha a árvore velho ela parece que é seu dentro do muro né caramba olha só olha você tá né grande né vamos continuar eles colocam essas coisas vermelhas aqui ó tem aqui dá gelo pode no inverno dá muito da gelinho sabe e aí como é uma curva muito assim você evita escorregar o carro só a galera lá dentro lá parece que tem a propriedade aparece que é um palácio também né olha aquilo a mãe é grande hein e aí ali se tem outro portão esse murão e tem quase um quilômetro que eu tô andando aqui só o muro dessa propriedade a gente tem dinheiro enfim e funciona eu já vi carrão entrando ali sabe tipo esses mercedão BMW carrão mesmo de luxo tem muita mata aqui na zona de Sintra que é protegida sabe pra se liga é uma mistura tipo de selva com cidade portão aqui ó no meio e tem uma parada ali no muro olha lá é a mesma coisa de rico né galera e aí o palácio daqui de Sintra tem essas coisas assim ó mansão mansão fi daqui hoje eu tô bem alto só se liga a visão caraca que é engraçado aqui dá pra ver Mafra o palácio de Mafra e nós estamos a 30 quilômetros de lá deixa eu ver dar um zoom de vocês aqui só aqui assim umas pontinhas tá vendo esse aí é o palácio de Mafra ele é gigantesco eu já fui nele aí também tem no canal aí arquitetura mas a arquitetura deve ser antiga galera vai sim vai sim no muro mano isso deve ser muito antigo vai sim caraca véi que top e tá trancado é tipo uma jaulinha né e continua indo a propriedade e a mata toda pertence à propriedade sabe brutal véi brutal achei um museu aqui achei não né é o museu do bonsai aqui eu nunca entrei me deu uma curiosidade de entrar olha que da hora nossa olha que da hora nossa 4.950 euros que da hora olha isso aqui 165 euros é tipo um museu que é uma loja juntos que louco velho carvalho nossa o preço desse carvalho galera olha o preço 2750 euros nossa que louco 2800 isso é um pinheiro né que top é esse aqui que top nossa 93 da hora nossa olha o preço desse aqui nossa é de 1958 52 6.000 euros em 900 bora que dei os carros até os carros aqui grandona vamos lá os carros entradas entradas boa mas não tem nem isso aqui galera veja só museu bonsai e tem alojamento aqui também museu acho que é tipo um museu e eles vendem loja aqui sabe eu tava caminhando aqui na estrada eu já sempre já vi isso aqui mas eu nunca entrei sabe eu pensava que isso era uma loja mesmo mas tem mais coisa ali tem café tem lá dentro pra você ver como é que faz tudo mas eu não vou lá boa hora eu vou lá mano 6.6900 euros mas também como é que esses bolsos saem assim caraca mas aquele de 6.900 ele tá ele é de 1952 vê quantos anos tem vamos fazer conta aí 52 nós estamos em 2022 não 23 já estamos em 2023 70 71 anos é isso caraca 71 anos tem aquele 6.900 euros você é louco e essas coisas você compra depois e morre né porque tem que saber cuidar imagina se ele cuidar 6.000 euros o vagado morre no seu caso tem que saber cuidar tem que copocar água tá avizão avizão essa coisa grandona aqui é o tribunal é tipo o fórum aqui em Portugal onde faz julgamentos tá aqui também tem desmatamento eles estão desmatando mas acho que esses pinheiros assim eles tem autorização pra cortar eles cortam depois replanta mais sabe no lugar aqui igual tem aqui na zona de centro ali em cima tem um lugar que eu já vi ali tem os pinheiros cortados e ao lado tá uma outra mudinha igual o eucalipto também o eucalipto aqui tem uma época que se planta mesmo pra cortar sabe tem uma plantação apropriada não é desmatando uma floresta assim nossa esse é rústico né clássico né olha isso aí viu tu que rústico aqui tem muito tuk-tuk tem uma invasão de tuk-tuk aqui no Sintra tem muitas ruas que você não pode ir de carro entendeu só vai esses tuk-tuk aqui em Sintra dá muito turista galera muito turista sabe aqui no centrozinho aqui na na vila de Sintra sabe porque Sintra é bem grande né até onde a minha mãe mora é Sintra e minha mãe mora bem longe daqui Sintra é um sabe é grande como se fosse um sei lá um estado né não sei não estado não uma cidade município acho que é município né município de Sintra coisa assim aí tem várias cidades sabe eu mesmo não moro aqui no centro de Sintra sabe ó ali também na frente ali ó na frente ali tem uma lojinha que tem vende para pagar isso vou mostrar a vocês quanto custa a Sebastiana lá só que nós não compramos por esse preço não porque nós compramos pequenininha pequenininha nós compramos direto do criador sabe aí foi mais barato também tinha o risco de morrer sabe você tinha que dar comida tal mas um já criado grandão igual o da Sebastiana é mais caro o que é um absurdo né porque tipo você compra um papagaio grande para ele se adaptar a você é complicado sabe igual a Sebastiana Sebastiana já não se adapta ninguém nem filho ela só ia adaptar da minha tá bom você vê ela bica Natália bica Karina e é assim sabe uma pessoa como conseguir adaptar ela vai demorar muito sabe ela escuta a minha voz ela já vou lá mostrar a vocês ih galera masco fechou o negócio era ali velho era lá ali ó aquela casinha ali eu vou dar o uso pra vocês aí era aqui ó era aqui tá vendo mas fechou mano era ali nessa casinha branca ficava ali um monte de gaiola lá de fora pra pagar os arara tudo vendeu e tal tipo uma pet shop fechou vamos embora vamos embora pra um bar mas galera vou vou finalizar nesse vídeo por aqui é foi um pouquinho de rotina pra vocês aí e depois hoje mais tarde ainda solto mais uma que eu quero mostrar a vocês no próximo vídeo quanto que eu vou andar porque ainda tem mais uma hora e tal pra mim andar sabe aí eu gravo mais alguma coisa pra vocês aí tá bom beijo no coração e até mais tarde galera